Meu sinal é esse e o meu nome é Priscila Gaspar. Sou surda, secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência. Anteriormente, existia um grupo de pessoas surdas espalhadas pelo país em diversas regiões que queriam participar da discussão política, acompanhar, tinham interesse nos jornais, mas o governo federal não proporcionava acessibilidade para que essas pessoas pudessem ter acesso. A partir do momento que os intérpretes começaram a entrar nesse eixo, aumentou o interesse deles. Mas existe a dificuldade dos sinais e os surdos começaram a oferecer os sinais, mas não havia registro. Então agora, com a criação do Librasgov, vai ser o início de registro de sinais para ofertar para todas as pessoas do Brasil para que eles usem o mesmo sinal, porque a política é única e o sinal também tem que ser único, para que todos possam ter acesso à esfera do governo. O projeto Librasgov tem o objetivo, em sua primeira etapa, apresentar os sinais dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Após essa fase, outros sinais no contexto político vão ser ofertados e cada etapa contará com o programa na criação de sinais. Meu nome é Karen Strobel, meu sinal é esse. Eu sou diretora de políticas de educação bilíngue aqui do MEC. O projeto Librasgov é uma iniciativa muito importante, pois vai contribuir muito para a comunidade e para a acessibilidade na educação de surdos num contexto geral. No caso dos alunos, por exemplo, é importante que conheçam os sinais do presidente e dos ministros. Em um contexto geral, as escolas podem ensinar os nomes dos vários ministros, mas até então não existiam sinais desses representantes. É um projeto que vai realmente valorizar a língua de sinais. E esse projeto não ajuda somente os estudantes, mas também os intérpretes tradutores, de uma forma que eles se apropriem desses sinais governamentais e disseminem isso através de seus trabalhos. O governo federal, preocupado com a inclusão social das pessoas surdas, viu nesse projeto a oportunidade de informá-los, pois eles também são cidadãos. Eles votam, eles acompanham a política. E por isso é muito importante que eles tenham informação em língua de sinais. Todo povo surdo brasileiro precisa ser incluído. Obrigado. Obrigado.